Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Orixá Exu Fundamentação do Mistério Exu na Umbanda De Rubens Saraceni Narrado por Carlos Oliveira e Sebastián Em 1995, tive a oportunidade de ler Algo Novo para a Religião Umbanda, uma obra psicografada, O Cavaleiro da Estrela Guia. A identificação foi tamanha que procurei os outros títulos do autor Rubens Saraceni. Então, me chegou às mãos o título O Guardião da Meia-Noite Um romance que, em poucas palavras, de uma forma agradável e envolvente, nos esclarece sobre quem são as entidades que se apresentam como Exu na Umbanda, que são guardiões e protetores da religião e de seus adeptos. A publicação deste livro é um marco dentro da literatura umbandista, não apenas por ter aberto para a religião o campo da obra psicografada, até então pouco ou quase nada aproveitado, Mas também por trazer para o adepto o esclarecimento necessário e a segurança para trabalhar com seu guardião de lei na Umbanda e, para o não adepto, a desmistificação da entidade Exu. Logo, O Guardião da Meia-Noite se tornou a obra mais lida da literatura umbandista. Rubem Saraceni não parou mais. Publicou toda uma série de livros sobre os guardiões da Umbanda. Os Guardiões da Lei Divina, O Guardião da Sétima Passagem, Guardião das Sete Encruzilhadas, O Guardião da Pedra de Fogo, O Guardião das Sete Cruzes, O Guardião do Fogo Divino, O Guardião dos Caminhos, Os Guardiões dos Sete Portais e O Guardião Sete, livros que mostram toda uma realidade vivida por essas entidades na Umbanda e no astral. Em 1996, mais uma vez inovando, Rubem Saraceni criou um curso livre chamado Teologia de Umbanda Sagrada, No qual, todo um conhecimento sobre o Orixá Exu começou a ser apresentado. Aprendemos que, assim como Deus tem nomes diferentes nas diversas culturas, divindades assumem nomes e formas diferentes. O que se mantém é a essência de cada um, facilmente identificada por suas qualidades. Assim, Exu é identificado em outras culturas como Elegibara, Aluvaiá, Bes, Min, Pan, Hermes, Savitri e Shiva, Kanamara Matsuri, entre outros. Também nessa época, uma das apostilas deste curso foi organizada e publicada com o nome de Livro de Exu, o Mistério Revelado, no qual é apresentada a relação do médium com seu Exu de trabalho, Exu guardião e Exu natural. O Orixá Exu se revela como o trono da vitalidade. Quando pensamos que muito já havia sido revelado, então o autor, ou melhor, o revelador, nos traz mais uma revelação. A questão dos fatores de Deus. Cada fator corresponde a uma ação na criação. Cada ação a um verbo e uma divindade. Orixá correspondente. Em duas obras, Tratado Geral de Umbanda e Lendas da Criação, foram apresentados os fatores dos Orixás. Nelas aparecem os fatores de Exu, ou seja, as ações que Exu desempenha na criação. Apenas para se ter ideia do que estamos falando, cito os fatores de Exu com a letra A. Abacinador, Abafador, Abirritoador, Achador, Acontecedor, Acornador, Acunheador, Adiantador, Agarrador, Agostador, Alabirintador, Alabirintador, Aluidor, Amontoador, Anavalhador, Antevedor, Apagador, Apartador, Apavorador, Apavorador, Apimentador, Apressador, Argolador, Arpoador, Arranjador, Arrastador, Arrepiador, Arruinador, Assustador, Atalhador, Atinador, Atrofiador, Atrofiador e Avisador. Em lendas da criação, aparece um trio que rouba a cena. Orixá Exu, Orixá Pombagira e Orixá Exumirim. Ficamos encantados com a presença de Exumirim, praticamente inexistente na literatura umbandista. Tempos depois, fomos surpreendidos com o livro Orixá Exumirim, que esclarece e fundamenta, teologicamente, o mistério Exumirim na Umbanda. E agora, estamos aqui com mais uma obra do amigo, irmão e mestre Rubem Saraceni, sobre o Orixá Exu na Umbanda. Mito e lenda, revelação e esclarecimentos, ciência e religião, teologia e mitologia, tangível e intangível, tudo e nada, vazio e pleno. Quando o assunto é Exu, nos faltam palavras. No entanto, agradecemos ao Orixá Exu por inspirar ao amigo Rubens. As palavras que nos faltam e o conhecimento que buscamos. Que Orixá Exu nos abençoe, que Orixá Exu olha por nós, que Orixá Exu nos proteja. Laroye Exu, Exu Mojubá. Laroye Exu, Exu Mojubá. Laroye Exu, Exu Mojubá. Parabéns, Rubens Saraceni. Estas são as palavras do Seu Filho Espiritual, que tanto lhe ama, em sua memória, que se eternize nos corações, na mente e na alma, de tantos quantos tiverem o privilégio de ler a sua obra. Muito, muito, muito obrigado. Axé. Alexandre Cumino Apresentação Este livro é um apanhado de comentários desenvolvidos durante as aulas de Magia Divina de Exu, um curso que abriu uma nova visão sobre o Orixá Exu. Uma nova forma de abordar e compreender Exu, facilitando-nos a compreensão de muitos dos aspectos dele e muitas das afirmações correntes em nosso meio umbandista, adquiriram sentido e agora nos permitem discuti-lo de uma maneira elevadíssima. É claro que o que aqui comentaremos não profanará o que é sagrado, porque nossa intenção é outra, despertar a compreensão sobre um dos mais controvertidos e incompreendidos Orixás. Exu tem sua forma de atuar na vida dos seres, e se não a aceitamos, é preciso que a conheçamos, que a entendamos e a ensinemos corretamente aos umbandistas. Não será fugindo ao debate que nos livraremos do estigma de cultuadores de forças negativas. Só que há um problema. Há falta de informações sobre o Orixá Exu dentro da Umbanda. Ele não foi fundamentado, mas sim adaptado a partir do seu culto de origem nigeriana. A adaptação do Orixá a partir dos manifestadores espirituais que incorporam nos médios umbandistas acabou por criar uma imagem negativa do Orixá Exu, porque ela foi sendo construída lentamente em cima de procedimentos humanos e ou espirituais que acontecem durante as incorporações. Procedimentos esses, que se são questionáveis porque acontecem em virtude da desinformação, no entanto, não tem fundamento quando aprendemos um pouco sobre a essência do verdadeiro Orixá Exu. Neste livro, esperamos tirar a máscara ocultadora de um dos mais fascinantes mistérios de Deus e finalmente, dar-lhe uma feição divina aceitável por todos, até por quem não é umbandista. Introdução Não poderemos comentar de forma correta o Orixá Exu sem antes criarmos toda uma base cosmogônica, teológica e teogônica dos sagrados Orixás. Só com essa base construída é que o mistério Exu reassumirá sua verdadeira importância na mente de todos os nossos ouvintes. Mas, para construir essa base discursiva, temos que criar um modelo de procedimentos para o divino Criador Olorum, o Senhor Deus. Sabemos, estudando várias Gênesis, que cada religião construiu sua base discursiva, fundamentada em Deus, mas só o fez após ter se expandido e conquistado muitos seguidores e adeptos de sua forma de conduzir a religiosidade. Com a Umbanda, não seria diferente das outras religiões. Não pensem que o Velho Testamento, a Bíblia judaica, foi escrito no início do judaísmo, porque não foi isso que aconteceu. O Velho Testamento tomou corpo como tal a partir do século III a.C. E foi concluído no século I a.C. pelos sábios de Alexandria, no Egito, que concluíram o trabalho iniciado pelos sábios rabinos, na Babilônia, sendo então dois dos principais centros comerciais e culturais desses séculos, que antecederam o nascimento de Jesus. E o mesmo aconteceu com o cristianismo, que só formou um corpo religioso, de fato e organizado, depois de três séculos de existência. Só após o concílio dos bispos, que se decidiu por alguns evangelhos e considerou apócrifos todos os outros que então circulavam, a religião cristã tomou corpo e conseguiu organizar-se e universalizar-se por meio do Novo Testamento, que é a Bíblia cristã, seguida até hoje por todos os cristãos espalhados pelo mundo todo. Porém, o cristianismo, assim como o islamismo, limitou-se a criar o seu livro santo ou sua Bíblia, preferindo manter a gênese judaica como fonte cosmogônica, teogônica e teológica. O hinduísmo e outras grandes religiões, muitas já desaparecidas, também têm sua gênesis. E nenhuma é exatamente igual à outra, sendo que, em certos casos, algumas são antagônicas entre si. Com a Umbanda, acontece um fenômeno diferente de todas as outras religiões, porque ela nasceu em um país predominantemente cristão. Está calcada na manifestação espiritual, na pagelança indígena brasileira, no culto africano aos orixás e em procedimentos magísticos religiosos. O cristianismo, já incutido na mente e no inconsciente coletivo, forneceu-nos sua ética e sua moral cristã. O espiritismo forneceu-nos a incorporação controlada e organizada de espíritos. A pagelança, ou religião indígena brasileira, forneceu-nos espíritos de pagés e feiticeiros, assim como os aguerridos caboclos, todos combatedores do baixo astral. Os cultos de nação, nigerianos, daomianos, angolanos, etc., forneceram-nos suas divindades e dinâmica religiosa associadas às forças da natureza, assim como nos forneceram os ritos mágico-religiosos, ofertatórios e sacrificiais. Quanto ao magismo religioso, este já era universal e foi fácil e rapidamente instalado nas práticas umbandistas. Tudo tem funcionado a contento e servido para conduzir a mediunidade de milhões de brasileiros, auxiliando com suas práticas milhões de pessoas necessitadas. Entretanto, como toda religião, após assumir feições próprias e conquistar um grande número de adeptos, a Umbanda precisa organizar uma base teológica própria, senão ficará eternamente dependente de conceitos fundamentadores alheios, adaptados quando se fizeram necessários, mas que, um século após sua fundação, já podem ser substituídos por uma teologia própria. Assim foi com todas as religiões e assim será com a Umbanda. Não adianta os adeptos do caos gritarem e espernearem, pois, ainda que inconscientemente, a maioria dos umbandistas pede uma base sólida para a religião de Umbanda. É uma necessidade intrínseca da Umbanda e não será um pequeno grupo de adeptos do caos religioso que deterá a construção dessa base discursiva e teológica umbandista. Nós demos início ao estudo teológico já em cima de conceitos umbandistas em 1996, quando criamos o nosso primeiro grupo de estudos denominado Curso de Teologia Umbandista. E de lá para cá, os grupos de estudos teológicos genuinamente umbandistas só têm crescido em virtude da sua grande aceitação em nosso meio mediúnico e religioso. É claro que naquela época, em 1996, estávamos desencadeando algo que hoje, mais de duas décadas, já não nos pertence mais e passou a ser da religião Umbanda. Mas isso já estava previsto, porque a cada grupo que se encerrava, recomendávamos que multiplicassem o que havíamos começado e muitos dedicaram parte do tempo disponível a formar novos grupos de estudos. Em nossos grupos de estudos teológicos, estudávamos o Orixá Exu em um livro próprio intitulado Livro de Exu, que antes de ser publicado, era todo apostilado, assim como outros livros ainda inéditos também o eram. Hoje, já passados mais de duas décadas desde o primeiro grupo de estudos, finalmente tivemos autorização dos nossos mentores espirituais para publicarmos um livro com conceitos inéditos, abrangentes e genuinamente umbandistas, que fundamenta com uma dialética própria o sagrado Orixá Exu. Vamos à criação da nossa base discursiva. Capítulo 1 O Divino Criador Olorum Todos nós que acreditamos em Deus o temos como nosso Divino Criador e Criador de tudo e de todos. E assim é de fato, tanto aqui no plano material conosco, quanto no plano ou lado espiritual, que quanto mais elevada for a faixa vibratória, mais elevados e elaborados são os conceitos sobre o nosso Divino Criador. O que sabemos sobre Deus aqui na Terra não é muito quando comparado com o que sabem sobre Ele os Espíritos mais evoluídos, que nos transmitem conceitos tão elevados que, ouvindo-os, nos transportamos para dentro da Divindade e nela nos sentimos plenos e completamente satisfeitos. É de uma base vibratória elevadíssima que nos chegou esta base discursiva fundamentadora do nosso Divino Criador, de Suas Divindades e dos Seus Mistérios Divinos, base essa que já estamos construindo alguns anos por meio de vários livros, alguns já publicados e outros ainda não. Aqui nos serviremos de uma base pensada para a religião umbandista a fim de que seus seguidores possam se servir dela, para a partir daí desenvolver toda uma cosmogonia e uma teogonia ímpar e ajustada ao tempo em que vivemos, solidificando ainda mais a crença em Olorum e nos Sagrados Orixás. Nossa base é esta, Deus Olorum, o nosso Divino Criador. Foi e sempre será a origem de tudo o que existe e de todos os seres, criaturas e espécies, porque Ele está na origem de tudo e de todos, inclusive os Sagrados Orixás. Tanto se originaram nele, como são Ele manifestado como mistérios, poderes, divindades e estados da criação. Olorum, o nosso Divino Criador, antes de ser descrito como um ser ou um espírito, deve ser entendido e aceito como um mistério em si mesmo, impossível de ser aprendido e descrito por nós, porque somos a criação dEle e somos só uma das espécies, a humana que Ele criou. Reflitam nisso. Nós não sabemos como Ele nos criou, quando isso aconteceu, nem porque Ele nos criou. E o mesmo se aplica a todas as outras espécies, aves, peixes, etc., que passam pelo lado material e têm vida própria. Ainda sabemos muito pouco sobre o Universo, mas cálculos astronômicos indicam existir mais de 100 bilhões de constelações ou galáxias. Se refletirmos bem sobre esse número, veremos nele parte da grandeza do nosso Divino Criador, Olorum, porque nessa nova curta passagem pela carne, nunca poderemos conhecê-las se não através de fotos tiradas por meio de potentes telescópios. A grandeza do nosso Divino Criador, Olorum, transcende nossa capacidade de pensá-lo e não adianta imaginá-lo como um ser semelhante a nós. Logo, Ele é o princípio Criador-Gerador, Olorum e ponto final. Tentar dar início à sua criação podemos fazê-lo a partir de datas, tal como a de 15 bilhões de anos, mais ou menos, como datam algumas hipóteses já aventadas. Mas, alguém pode afirmar com toda convicção que foi há 15 bilhões de anos que a criação teve início? Acreditamos que não, porque com o avanço da ciência e dos instrumentos cada vez mais aperfeiçoados, a última palavra nesse assunto demorará muito ou nunca será dada. Então, a nossa base tem que começar a partir de outro enfoque que desenvolvemos parcialmente no livro de nossa autoria, intitulado Lendas da Criação, no qual, por meio de diálogos e situações fictícias, usamos as lendas para dar um início à criação e as encerramos no momento da saída dos orixás, quando já encontraram Exu, deslocando-se no vazio então existente no lado de fora do Divino Criador Olorum, onde iriam construir sua morada exterior. Retomando as lendas da criação, vemos isto. O Divino Criador Olorum, em seu lado interno, pensa tudo, e cada pensamento seu, imediatamente, adquire existência em seu eu interior. Existência é essa que é gerada a partir dos seus mistérios criadores-geradores, denominados matrizes-geradoras. O uso do nome matrizes-geradoras é só um recurso literário, uma figura de linguagem para nomearmos o que em Olorum é indescritível. Para cada coisa existente no lado de fora da criação, há uma matriz-geradora no lado de dentro ou no interior de Olorum. Essas matrizes-geradoras são mistérios de Olorum e não temos como interpretá-los se não a partir das nossas limitações e com os nossos recursos humanos. Então, como no interior ou lado de dentro da criação, tudo é pensamento criador-gerador. Podemos, finalmente, afirmar que Deus Olorum é um estado mental que é pleno em si e é capaz de criar e gerar tudo o que pensa, porque é em si um mental pensador-criador-gerador. Pensar Deus Olorum como um estado mental pode até ser questionado como recurso literário, mas, se refletirem bem, chegarão à mesma conclusão porque só entramos em verdadeira comunhão com Ele através do nosso mental e do nosso pensamento quando o mentalizamos durante nossas meditações. Se direcionarmos nossa mente e nosso pensamento em outra direção, desfocando-o, outros recursos começam a ser usados por nós, tais como os cinco sentidos do corpo biológico, a intuição, a imaginação, a percepção, a sensibilidade, a sensitividade, o raciocínio, a criatividade, etc. Portanto, se só entramos em verdadeira comunhão com Deus Olorum através da sua mentalização por nós, isto só é possível porque em seu estado original ou inicial, Ele se encontra no estado mental e só por meio do nosso pensamento, mentalizando-o firmemente, alcançamos o nosso estado mental e entramos em comunhão com Ele. Esperamos ter conseguido expressar com palavras um dos mais elevados conceitos sobre o nosso divino Criador Olorum. Pois bem, como o estado original de Deus é mental, é pensador, criador, gerador, é algo que se encerra em si mesmo e só é alcançado por meio da mentalização, então, não podemos imaginar ou pensar sua criação se não for através de estados. Como o estado mental é algo fechado em si mesmo, para exteriorizar-se, Ele se serve de outros estados e como o estado original é interno, não havia mais nada além dele no início. Então, podemos afirmar que no início só havia o estado mental original que encerrava tudo em si mesmo e que fora desse estado nada existia por si mesmo. Logo, o tudo estava no interior de Deus e nada estava fora dele. Esse era o estado original da criação e quando Olorum pensou o lado de fora ou o mundo manifestado, pensou-o como intenção ou intencionou-o. Esse intencionamento só foi possível porque nada existia fora dele e a partir dali, o nada foi ocupado por suas intenções criadoras geradoras. Como criar algo no nada é impossível? Então, Olorum pensou o primeiro estado para a sua criação exterior. Mas, esse primeiro estado manifestado por ele não podia conter nada em si mesmo porque teria de acomodar dentro de si toda a criação posterior, toda ela regida pelos estados das coisas. como o primeiro estado pensado, criado e gerado por Olorum foi a concretização de uma de suas intenções, ele alterou o estado do nada, criando o estado do vazio absoluto quando nada ainda existia em seu exterior. O vazio absoluto é um estado e difere do nada porque no estado mental original da criação em Olorum, nada existia fora dele, inclusive o vazio absoluto. Este, como sua primeira intenção manifestada, tornou-se o primeiro estado da criação, o estado do vazio absoluto. Então, o nada abrigou a primeira intenção concreta de Olorum e surgiu o estado do vazio absoluto dentro do qual caberiam todos os estados posteriores de sua criação exterior. Como um estado que nada tinha dentro de si, o vazio absoluto passou a existir no exterior de Olorum como sua primeira intenção ou manifestação externa. Como todos os seus pensamentos eram criadores e geradores e adquiriam existência dentro de suas matrizes geradoras, o estado do vazio foi gerado na matriz geradora do vazio. E como toda matriz, ao gerar um estado, gera uma divindade responsável e mantenedora desse estado. Um orixá foi gerado por ela como responsável pelo primeiro estado da criação exterior, assim que ele deixou de ser uma intenção de Olorum e tornou-se o estado do vazio absoluto, pronto para receber e acomodar dentro de si todos os estados posteriores da criação. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.